Na na na, come on! Sado masoquista, tigrona agora grita vai! Sou tigrô na chapa quente, adoro na pressão Gosto de ser acorrentado e levar tapão no popozão De shadow vem de chicote, querendo meu gemar Botando em posição, pronto pra mantela Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista I'm gonna be bad, but I'm perfectly good at It's in the air, I don't care how to do it And those names break my bones like chains and whips it like me Sado masoquista, tigrona agora grita vai! Sado masoquista, tigrona agora grita vai! Sado masoquista, tigrona agora grita vai! Love is great, love is fun! Out the box, out of line! Love is great, you never feel me one anymore Vem de chicote, vem de algema, vem corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Sado masoquista, tigrona agora grita vai! Sado masoquista, tigrona agora grita vai! Sado masoquista, tigrona agora grita vai! Sado, safado, que homem tarado vai! Pede para mim que eu te dou, te dou, te dou! Oh, I love the feeling you bring to me, oh you turn me on Is exactly what I've been yearning for, give it to me so And meet me in my blue box, my body too ah 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 Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it It's in the air, I don't care, I love the feeling Sister songs may break my bones, but shaming with excitement Ya, 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 ya De come on welcome back to Ista got a legé legé E aí